Música Meu nome é Esther, eu sou professora de língua portuguesa. Estou representando o Kaique Teófilo aqui com os alunos que vieram visitar aqui o Museu Nacional. É importante esse tipo de visita, primeiro para tirar o aluno do espaço em que ele está e ter esse movimento de ele se reconhecer também como integrante desse espaço. Música Nesses passeios nós visitamos lugares, pontos turísticos, fizemos piqueniques nos jardins dos museus, conhecemos novas pessoas, foi enriquecedor isso. Vivenciar a história só no livro, em sala de aula, é muito diferente do que estar em contato com isso aqui. O que foi a nossa história? Eu acho que isso faz com que ele seja um indivíduo diferente, um indivíduo que tenha uma visão de mundo mais ampla. Eu sou professora, a minha participação é importante na educação do Rio de Janeiro. Participe você também! Música